Os festejos juninos, ouvindo as pessoas, cada um trazendo a sua opinião, cada um com ponto de vista. Ontem, nós começamos a falar do São João, mas não foi possível fecharmos a questão de modo que faremos hoje. Muitas atrações superaram até as expectativas, é normal. Outras decepcionaram, mas é sempre assim. Quem contrata quer o melhor, mas nem sempre acontece como o contratante espera ou como o público espera. No geral, foi uma festa boa, um grande São João, a gente sabe disso, muito boa festa, o São João muito bom. Mas é preciso que pontuemos algumas questões. Para mim, o São João é uma festa que representa na sua totalidade a cultura, as tradições nordestinas. Nossa riquíssima música, nossa culinária, sobretudo a risibilidade desse povo, que tem um sorriso na cara, considerado o mais alegre do Brasil. Só a festa de São João consegue, num só evento, concretizar o que o povo nordestino, o que é, quem é o que é o povo nordestino. De maneira que não podemos nos descuidar disso nunca. Não podemos jogar por terra algo que foi urbanizado e eternizado por Luiz Gonzaga, a expressão maior da nossa musicalidade, da musicalidade do povo nordestino, que é o forró. E o forró é a expressão artística nordestina. Trata-se de uma manifestação cultural bem ampla e que se consagrou como ritmo musical, mas também como estilo de dança e que caracteriza as festas juninas no nosso Nordeste. Infelizmente, não foi prioridade em algumas oportunidades, foi apenas um mero coadjuvante. Eu não estou dizendo aqui que as outras atrações não devem vir, não se trata disso. Mas tem que haver um equilíbrio. Inclusive, muitos turistas saíram decepcionados porque vieram para cá, festa do interior, São João, e teve noite que praticamente não teve forró. Tem noite quando você olha as atrações, tem de tudo, mas de forró de verdade. Não tem. Essa é uma humilde opinião que eu queria colocar aqui, não é uma crítica e serve como sugestão para que o próximo gestor tenha um pouco disso. A gente pode muito bem mesclar. Nós teremos várias atrações na noite, mas tem que ter uma atração de forró tradicional. Porque o forró tradicional é algo que não vai morrer nunca, porque é ele a raiz, é ele o trunco da música nordestina. O forró tem essa particularidade, não é um modismo, é algo que está incrustado no povo nordestino, na cultura nordestina, e nós não podemos deixar isso morrer. Não podemos nos perder no caminho do modismo, porque é um povo que não tem história, é um povo morto. Então, é preciso que a gente tenha esse cuidado. Não estou aqui criticando, a programação foi excelente, foi ótima a programação. É uma programação cara também, diga-se de passagem, mas foi ótima. Mas é preciso a gente ter esse cuidado. Precisamos mesclar. Se nós temos cinco atrações, então vamos mesclar para atender a todos os gostos. Porque eu, particularmente, no último dia, salvou a noite, Belo. Porque se Belo não está por ali, eu não sei como era que ia ser. Foi quem movimentou o povo, segurou a onda durante muito tempo. Claro, tivemos outras atratações, mas estou dizendo no quesito forró. E foi quem segurou a noite, foi justamente Belo. Tivemos outras atratações, tivemos o Gui e Lula. E agora, festa para quem vem de fora vai curtir nove horas da manhã, oito horas da manhã, nove horas da manhã, você curtir uma festa para o pessoal daqui. Então, geralmente, outra dica. As boas atrações têm que ser no meados da noite. Botar uma atração oito, nove horas da manhã não é normal. Não está certo. É uma atração cara. A maioria dos turistas já tem ido embora. A maioria das pessoas já tem ido embora. Os pais de família, aquelas pessoas, não tiveram a oportunidade de assistir a atração mais cara do São João, daquela noite de São João. Então, assim, é preciso a gente repensar um pouco essas questões. Reposicionar as atrações e mesclar. A gente precisa, não estou dizendo que não toque música de jovem, eu não gosto, acho ridículo algumas, mas é preciso a gente entender. Agora, a festa não é feita só para uma determinada categoria. A festa é feita para todos. Porque é feita com o dinheiro de todos. Então, a gente precisa, nesse sentido, equalizar um pouco as situações. Mas, no geral, a organização foi boa, com exceção dos banheiros, que a reclamação é grande. Precisa se repensar, precisa se ter uma outra ideia, se fazer alguma coisa. O próximo gestor, pelo amor de Deus, pensa nisso. Tem algumas questões aí que precisam ser resolvidas e de uma forma urgente, porque a sociedade não suporta mais. Não pode o xixi estar correndo no meio da rua, entrando numa rua, saindo na outra. Porque alternativas existem. Elas podem ser buscadas. Elas podem ser buscadas. É uma questão de se pensar e de priorizar. Mas a questão de segurança, muito boa, a organização estava boa. Tem, vai ter alguma queixa com relação a isso, organização boa. Não posso dizer nada do casamento matuto, porque não acompanhei. Acompanhei Alvorada, foi um dia bom, bacana. Aí, uma mesclagem de forró e tal. Todo mundo, Alvorada, para mim, Alvorada foi o melhor da festa. Foi o melhor da festa. É uma coisa que a gente sempre cobrou para que Alvorada seja isso. Porque é o nosso diferencial, é Alvorada. O restante, as bandas que a gente colocou no palco, você pegar em toda a cidade da Bahia, tem. Quase todas as cidades da Bahia fazem festa e ainda tem muito mais. Ainda tem muito mais. Então, o nosso diferencial precisa ser isso mesmo. Trabalhar bem Alvorada, foi bem trabalhada Alvorada. Graças a Deus, nós tivemos esse boom aí na Alvorada. Era uma coisa que se buscava bastante. Casamento matuto, não posso dizer, mas é algo que a gente também sempre questionou para que se desse uma atenção maior ao casamento matuto, uma organização maior ao casamento matuto. Me parece que esse ano também se corrigiu, Luiz Carlos, essa questão, essa divergência entre a festa católica e a festa de rua. Para uma festa profana, não gosto muito desse termo, mas as festas de rua, não custa nada você... Morreu alguém? Deixou de existir algum dia de festa? Não, não morreu alguém. Então, essa interação entre o religioso e o que é de rua, e a festa de rua aconteceu perfeitamente. Foi um ponto importante. Se diminuiu muito, não acabou, mas se diminuiu muito a questão dos paredões acabando o mundo, atrapalhando o mundo, que estava destruindo a festa. Se criou um evento específico que ficou bem interessante. É preciso se pontuar essas questões também. O resto é assim. Vai ter as críticas, eu tenho, coloquei aqui o que é que eu penso, o meu ponto de vista, e que pode ser mudado, pode ser melhorado, inclusive sem gastar mais, podendo até, quem sabe, gastar menos. A gente pegou um pouco aqui do que já se voltou aqui no nosso Instagram, rapidinho aqui. Eduardo Costa, foi o show disparado. Isso a gente vai comentar nos bastidores, a gente ouvindo as pessoas no dia, no outro dia, era o que se comentava, foi o show do Eduardo Costa. Fora do estilo e tal, mas foi o show do São João, na opinião da maioria, foi sim o show de Eduardo Costa. Depois, entre os mais votados, Mari Fernandes e Igor e Lulinha, praticamente empatados. Mari Fernandes e Igor e Lulinha, praticamente empatados. A diferença estava de um voto até antes, quando a gente conferiu aqui. Cadê aqui? Juan e Ramon. Aqui não, perdão. Belo. Belo aqui das atrações. É porque não tinha como colocar mais de quatro, Adalberto, para que as pessoas votassem lá no Instagram. E foram colocadas quatro atrações, Eduardo Costa, Mari Fernandes, Igor e Lulinha, e Batista Lins. Mano Lima. Mas as pessoas fizeram muitos comentários com relação à apresentação de Belo. Exatamente. Das atrações regionais aqui, Belo foi mais bem votada, melhor avaliada. Pois é, né? Mas aí, em outros Instagrams também, exemplo do nosso amigo Bruno, do Dona Gerê. Bruno Santana. Um abraço, Bruno. Faz um trabalho bacana, viu, Bruno? Parabéns. Aqui não conhecia muito o seu trabalho ali. E até me pediu as informações sobre o Vagabundo. E eu passei a acompanhar aí. Bacana o seu trabalho. É assim mesmo. Imprensa é assim que se faz. Muito bem, né? No Instagram lá, Dona Gerê, também. A galera votou bastante aí. Isso. Em Eduardo Costa. Eduardo Costa. Foi o cara. Praticamente unanimidade, né? Foi o cara. Praticamente unanimidade. O cara que é demais. Outra coisa. Não economizou no tempo. Cantou mais de duas horas de show. Quando tem banda que vem com um monte de gente, tal, canta uma hora, nem presta e já vai embora. A Alvorada, Mário Fernandes, né? Mário Fernandes. Mais bem votada aí. Das atrações da Alvorada. Mas, no geral, ainda... Criaram uma expectativa absurda, Alberto, no início da divulgação aí das atrações no Henri Freitas. E parece que não agradou muito, não, né? Rapaz, não aparece um comentário positivo. Acho que um comentário positivo. É muito pouco. Algumas pessoas comentaram positivamente, mas eu particularmente... Pra mim... Quando fui lá e ouvi três músicos, vou embora. Vamos dormir. Namorar na aparência da sogra é bom? O negócio ruim, né? Dançar com a irmã, né? Dançar com a irmã. Três... Três... Três aqui, ó. Quando eu coloco as situações aqui, às vezes as pessoas... Não, porque a da Alberto... Não, eu tô falando... A gente não tá... A gente tá pontuando algumas situações, né? Eu dizia, a gente podia mesclar aqui e tal. Porque tiveram... Por exemplo, ó... O Alas Arraes, cem mil reais. Um cão daqueles, cem mil. Henry Freitas, trezentos e cinquenta mil. Tem uma tal de uma Kelly aqui, não sei o que lá. Mari... Maria Clara. Maria Clara. E Kelly Gleick. E Kelly Gleick. Pelo amor de Jesus Cristo. Não poderíamos colocar... Se a gente pega esse dinheiro aqui, né? Se a gente pega esse dinheiro aqui e coloca outras atrações, você pode trazer um Jorge de Altinho e um Flávio José. Que fique bem claro, né? E outras apresentações. Outras apresentações, porque pra mim, pra mim aqui... Eu entendo a juventude, eu tô entendendo aqui. Agora, é contado no dedo a pessoa que gostou disso aqui, rapaz. Quatrocentos e cinquenta, né? Quatrocentos e cinquenta mil e dois aqui. É dinheiro demais pra esses dois caras. Se fosse... Agora, se deu oitocentos mil a Eduardo Costa... Bem pago. Bem pago, porque o cara foi aqui... A outra menina... Mari Fernandes. Mari Fernandes. Valeu o show, né? A gente viu o show. A gente viu as pessoas interagir com o show. O gosto das pessoas pelo show que tava assistindo. A gente não tá criticando aqui, Adalberto, a organização que contratou. Não, não tá... Não, contratou porque acreditava. Exatamente, né? Porque ninguém contou. Eu também já fiz isso. Já errei muito. Contratar uma banda com esse... Rapaz, como é que você contratou? Rapaz, eu pensei que era bom. Se eu soubesse que era ruim, eu ia contratar. Ninguém ia contratar. Exatamente. Guardadas aqui as proporções, mas, sinceramente, né? Não só sou eu que disse isso, que estou dizendo isso. A gente sabe que, quando você contrata, não sabe se o show vai agradar ou não vai agradar. Infelizmente... E pros próximos anos, Adalberto, a gente tem que tomar um cuidado muito grande com pesquisa e internet. Tem que tomar um cuidado muito grande. É verdade. O público é outro, viu? O público é outro, né? E tem muita gente fora da internet que curte o São João. A gente precisa, se quer pesquisar, faça, encomende uma pesquisa, uma pesquisa como deve ser feita. Eu acho interessante. Acho que deveria acontecer ouvir os segmentos da sociedade, porque o público de internet é um e o público geral é outro. Então, é interessante que serve como dica aí para que a gente, às vezes, está contratando muita gente através das indicações captadas pela internet e quando vai ver na prática não é bem isso.